Boa tarde, Espírito Santo! Bem-vindo! Terça-feira, gente, continuando a nossa semana sempre juntinhos. Aliás, eu vou começar com notícia boa. Já pode começar com notícia boa? Depois eu chamo já já. É só pra lembrar pra vocês que tem promoção aqui no Ronda Geral. É a Páscoa com a TV Tribuna e o Espírito Cacau, que você pode ganhar um ovo de Páscoa de um quilo e meio. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho e contar como é que você faz pra participar, ficando ligadinho. Vamos pros destaques do dia e eu já tô voltando. Feto é encontrado em uma sacola no meio do lixo na serra. Ex-pastor é preso após mentir que foi vítima de bandidos. E tem reportagem especial. O professor que pediu exoneração após ser ameaçado por um aluno na serra. Ele falou sobre a dura rotina dentro das escolas. É agora no Ronda Geral. É o Ronda Geral pra você. Daqui a pouco a gente fala da notícia boa do ovo, então. Mas a gente vem aqui pro LED mostrar um fato absurdo, gente. Isso choca. Como é que foi aparecer um feto no lixo? Encontrado no meio da rua esse lixo. E o morador viu um cachorro mexendo na sacola e percebeu o que era. Isso aconteceu lá na serra, hoje pela manhã. Deixou alguns moradores abalados. Realmente é chocante. Nós vamos ver a reportagem de Suzy Faria e Alex Nepomuceno. No LED. O feto foi encontrado no cruzamento das ruas Tocantins e São Francisco em Central Carapina na Serra. Tinha todos os membros formados e era do sexo masculino, podendo ter mais que seis meses. A sacola estava em meio ao lixo, que seria recolhido hoje cedo. Essa sacola pode ter sido colocada nessa esquina aqui, que já é um ponto conhecido no bairro de coleta de lixo, entre 7h30 e 7h40 da manhã. 7h40 porque foi justamente nesse horário que a sacola contendo o feto foi descoberta. Foi o seu Cléris que observou algo estranho quando um cachorro puxou a sacola de lixo verde. Quando eu vim botar o lixo aqui, o cachorro já estava ali comendo. Aí quando ele me viu, rastou. Quando ele rastou, vi cair ali no chão, o bracinho pular de fora da sacola. Aí eu toquei o cachorro, mas ele já estava com um pedaço na boca, foi levando embora. Não teve jeito. E ainda chegou um casal aqui, a mulher entrou em desespero e tudo. Poxa, é até triste o negócio desse, é muito triste, é dolorido. Seu Cléris chamou a polícia e a perícia veio a variar as circunstâncias. O feto ainda tinha agarrado o cordão umbilical. Estava enrolado nessa camisa, que passa a ser uma pista importante para a polícia. A cena chocou os moradores. A gente fica sentindo, né, porque é um ser humano jogado assim. Quem jogou é a mesma situação que o meu amigo fala, né, pode não ter uma condição. A gente fica sentindo porque é um ser humano. Pegar e jogar. Agora a gente acha que sair é que nem a pessoa não tem condições. Mas era melhor, né, se fosse fazer um negócio desse, chamar um vizinho, chamar pai postal, né. Não é que eu seja desamado, mas sempre vai acontecer, sempre vai ter esses acontecimentos. Alguém, talvez até por motivo financeiro, sem condições de um dinheiro instantâneo ali para sair, ir até um hospital, qualquer coisa. E tomou essa atitude de momentos. A gente fica sem condição até de avaliar o ato, porque não é o primeiro, nem vai ser o último. Muitos escapam e vão embora no lixo. Muitos ficaram admirados com o tamanho da perna do feto. Indicativo de que se tivesse a chance de ter vivido, poderia ser alto. Mas agora, quem vai poder saber? Olha, as entrevistas que nós ouvimos aqui na reportagem da Suzy com o Alex, são muito profundas. Eu ouvi com muita cautela. A gente está aqui, como o senhor falou, não vai ser o primeiro, mas vai ser o último. É sem julgamento, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali do outro lado. A gente até tenta imaginar. Será que essa mãe, num ato de desespero, abortou? Será que ela sofreu um aborto espontâneo, por alguma complicação e não procurou o hospital? Mas aí, por que jogar numa sacola, num lixo, numa esquina? E não procurar amparo, ser acudida, ir para uma unidade de saúde? A unidade de saúde está lotada, não atendeu? A gente não sabe, assim, pormenores do que está por trás. A gente vai ficar chovendo no molhar, tentando imaginar. É uma polêmica essa discussão sobre o aborto. No Brasil, a gente é muito claro em relação a só se correr risco para a mulher, ou for vítima de estupro. Tem algumas restrições. Isso está sendo uma polêmica que tem mulheres que estão defendendo o direito de terem liberdade pelo corpo, pela escolha. Mas a gente está falando de vida. Independente, assim, da lei, eu, Débora, avalio a concepção da vida, né? A divindade, a bênção que é você gerar uma criança que tem toda uma oportunidade pela frente. Então, vamos ver se essa mãe aparece. Talvez ela realmente esteja precisando de amparo psicológico, porque não vai ser fácil. E a perninha com o cachorro, não dá nem para imaginar uma cena dessa. Bom, gente, olha só. Se você aprontou alguma coisa na sua vida e quer se livrar contando uma mentirinha, não tem nada de mais, né? Cuidado, tá? Porque você pode acabar na cadeia. Foi o que aconteceu com um homem lá em Vila Velha. Nós vamos entender que história é essa. Rodolfo. Imagina só. Um homem de 40 anos que se dizia pastor, chegou na manhã desta segunda-feira contando aos policiais militares de plantão no 4º Batalhão em Vila Velha, que havia sido sequestrado no domingo à noite, mantido em cárcere privado, obrigado a manter relação sexual com o travesti, a consumir drogas e cachaça. E mais, que teria sido obrigado a ir junto com o casal e o travesti comprar drogas em Aribiri e lá precisou se desfazer de alguns equipamentos do carro que pertence à esposa e até do próprio telefone para adquirir mais drogas. Ele chegou a prestar queixa formal sobre isso na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O homem chegou, inclusive, a levar os policiais militares na casa do suposto sequestrador, a travesti, que foi encaminhada até a Delegacia Regional de Vila Velha. Lá, em depoimento à polícia, a história que a travesti contou foi outra completamente diferente. Ela contou ao delegado que o homem chegou na casa dela na noite de domingo com uma outra mulher e eles tiveram uma noite de sexo regado a drogas e também a bebida. O delegado, então, foi confrontar de novo a suposta vítima e acabou ouvindo dele que ele precisava inventar aquela história para poder se justificar para a esposa. Teria que explicar para ela por que passou a noite fora e teria chegado em casa cheirando tão mal. Pois bem, o resultado dessa história, o suposto sequestrador, a travesti, foi liberada e o homem acabou preso. Ele foi autuado por falsa comunicação de crime e já está no presídio. Gente, eu abomino mentira. Eu acho assim, se tu não vai com a cara, se você fez uma besteira, fala na lata. Mas não fica contando lorotas, se escondendo atrás de um armário, fazendo qualquer coisa. O mundo é livre, você pode fazer o que você quiser, se você quiser se divertir com o triângulo, se isso para você é legal, sabe? A tua orientação, isso ok. Mas não engana, não engana uma família. Não fica, ainda mais atrapalhando aí um cara, além de mentir, poderia ter mentido para a esposa só, que eu já acho absurdo. Mas ele ainda envolve toda uma equipe policial de fazer ocorrência. E contou o storytelling da parada, uma história bem amarrada. Mas óbvio que desconfiômetro, o corpo fala, né? As pessoas esquecem que tem profissionais que analisam o olhar, os trejeitos, né? A pessoa se enrola, se contar a história de trás para frente, ela fala tudo errado. E quis enganar a esposa, vamos ver agora qual posição da esposa, coitada, gente. Toma medida, toma rumo, assume, escolhe o caminho da verdade. Porque mentira, gente, uma hora a máscara cai. Vamos falar em drogas. Sabe onde a Receita Federal encontrou cocaína escondida? Dali é uma cocaína meio diferente. Estavam em latas de creme de leite e de cervejinha. Isso mesmo. A polícia federal apreendeu seis quilos de cocaína líquida. É líquida, é quilo, é letra, enfim. Estavam armazenadas em seis latas de creme de leite, quatro latas de cerveja, essa quantidade exata. A droga foi apreendida no Rio de Janeiro. Estava sendo transportada para Portugal. É, nossa terrinha. E o passageiro de 37 anos, responsável pelo material, foi preso em flagrante no aeroporto do Rio. A ação foi realizada pela Receita Federal, que já monitorava o passageiro. E ele é suspeito de atuar para o tráfico internacional de drogas. Eu vou analisar esse detalhe, que inclusive a gente estava vendo a repercussão nacional que deu. A polícia federal, quando vai para o aeroporto, você tem que passar lá pelo raio-x da mala. E nem tudo é captado por aquele raio-x, né? Você passa também por um detector de metais. Aí como que você vai detectar a cocaína líquida? Ela não está palpável. Às vezes a pessoa esconde dentro. Quem que vai transportar latas? Aí, obviamente, ajuda de denúncias. Então as pessoas que... Ah, vou botar a cocaína líquida dentro de um creme de corpo e botar em menor quantidade. A polícia, gente, ela suspeita de qualquer possibilidade criativa. Porque um bandido já pensou, sabe, quando você vai com a farinha, o outro já está com o bolo pronto. Então não tem essa de achar que você está fazendo transporte. Obviamente que tem pessoas que têm a maldade tão arraigada, entranhada, que elas vão fazer isso com muita facilidade, na cara de pau, utilizando correio, utilizando aeroportos e driblando uma segurança, um investimento caro que você paga. Mas graças a Deus tem gente para poder coibir. E já está circulando na mídia para justamente ninguém mais entrar na mesma linha, porque vai ser descoberto. Vamos falar da insegurança no comércio? Cada hora é um. Vamos mostrar o de hoje, porque o bandido foi cara de pau, assaltou uma banca de revistas na praia do Canto, bairro nobre, aqui da capital. E ele já chegou rendendo uma cliente à dona do estabelecimento. A comerciante já contabilizou pelo menos 50, 50 assaltos em 13 anos de trabalho no bairro. O bandido escolheu essa banca de jornais para assaltar. O local fica no bairro Praia do Canto, em Vitória. Ele surgiu do nada, armado e de bicicleta. Ele chegou com a bicicleta aí, ela amarela, jogou no chão e já entrou rápido. Já anunciando o assalto, armado e tomando o celular, que ele queria, na verdade, dinheiro, né? Mas não tinha muito dinheiro, ele levou o celular e um pouquinho de dinheiro só que estava na gaveta. A ação durou menos de um minuto. Ele abordou primeiro, foi uma cliente que estava aqui na porta, né? Foi uma cliente que estava na porta, tomou o celularzinho dela e abordou a menina que estava trabalhando à tarde. A banca existe há mais de 20 anos no bairro. Ela só trocou de endereço, saiu da avenida Nossa Senhora da Penha e foi para a desembargador Santos Neves. Mas o que chama ainda mais a atenção é de que quando a banca funcionava neste ponto, o local já sofria com a violência. Uma funcionária nos relatou que durante os 13 anos que trabalhou no espaço, o local foi assaltado mais de 50 vezes. Lá na esquina haviam três, quatro junto, armados também, às vezes com faca, canivete. A insegurança na praia do canto é um problema antigo, segundo os comerciantes. Eles pedem mais policiamento na região. Quando tinha patrulha era melhor, era um pouco mais seguro. Agora não está tendo mais, só fica lá perto do centro da praia, não tem muita circulação. O brasileiro trabalhador é admirável. Sabe, aquele brasileiro da célebre frase que não desiste nunca. Porque 13 anos eu estou aqui na Rede Tribuna. 13 anos essa moça está na banca de jornais e revistas, enfrentando todas as crises possíveis e imaginárias que a gente sabe do segmento, de pessoas que estão migrando para as redes sociais e deixando de ler, pegar a revista lá no banheiro, em casa, na sala para ler. E ela está ali, parece uma cela ambulante, toda gradeada, sendo visitada por bandidos 50 vezes. Vamos à resposta. A polícia militar, que a gente entrou em contato, disse que faz o policiamento no bairro e que o comando responsável pelas reuniões da região, o comando faz reuniões com a comunidade e os comerciantes também juntos para discutirem ações que são realizadas. Ou seja, existe uma ação por trás da polícia para reunir todo mundo e ter um diálogo. Só que, infelizmente, esse diálogo, ele não chega lá para coisa ruim, o bandidão, para ele repensar, caramba, vou deixar de fazer isso porque está tudo errado. Sabe, cadê o diálogo prévio para que esse infeliz cidadão se torne honrado para fazer cidadania coletiva junto e honrar o espaço em que ele vive. Porque aí, o que resta para ele é uma cela, que não é a banca, porque parece que a comerciante é que está trancafiada, presa, dentro do seu trabalho, passando por essa turbulência. Porque o bandido tinha que estar preso lá, aprendendo a se ressocializar para estar aqui fora. Só que o sistema é muito falho, infelizmente, a verdade é essa. Bora mudar de assunto, que a hora agora é o nosso papo maravilhoso da Rede ConstruBom. Eita, mas Débora, tu está cheirosa, tu tomou banho hoje, está cheirosa. E eu passei até um perfuminho, ó. Está cheirosa demais, está igual eu, também tomei banho. Inclusive, Débora, está na hora da Rede bater esse papo maravilhoso, né, porque você sabe que os preços da Rede ConstruBom estão lá embaixo. E esse aqui, ó, passou? Eita, menino. Está lá embaixo, passei, passei, estou votando. Daqui a pouco eu vou chamar o cachorro, hein. Gente, é o nosso super animado embaixador da Rede ConstruBom, que é a maior rede de materiais de construção do Estado, para falar dessa promoção da semana, para a gente, né, fechar bonito na pintura, no banho, né, não é uma coisa? Pois é, exatamente, Débora, porque eu estou olhando para você que está assistindo nós agora nesse momento e dizer a você o seguinte, olha, que aquela calçada, aquela garagem, aquela quadra, enfim, aquele piso que está parecendo com o seu marido, feioso, precisando de uma recalchutada, olha, a Rede ConstruBom tem a tinta Pinta Piso da Coral, 18 litros, essa lata bonita aqui, ó, só R$ 179,90, exatamente, R$ 179,90, Débora. Está bom demais. E para quem está precisando de uma ducha turbinada, para fazer aquela molecada gostar de tomar banho, assim como eu e Débora, que agora estamos tomando banho com essa ducha, a Divância da Lourezzé, por R$ 69,90. R$ 69,90, é isso aí, né? Posso falar um detalhe dessa ducha que eu acho massa, que é diferente das outras? É bom demais. É um duchão, sabe, ela é grandona, ela dá para caber a gente, porque eu não sou fininha não, né, gente, tem que caber a água toda na gente, para dar aquela lavada. O Anjo Gabriel me ligou ontem e disse que já instalou a segunda ducha em casa, está tomando banho os dois, um olhando para o outro, deve brincar, Gabriel. Eu vou precisar de outra lá para a Goiânica, onde ele está, para tomar banho e cai lá, né? Tu passa esse sotaque para mim, rapaz, a Rede ConstruBom, que está falando, é isso aí, Rede ConstruBom maravilhosa, corre, vai lá na Rede ConstruBom, porque os preços é como eu falei, Débora, está lá embaixo. Ó, e só aproveita que está embaixo aí, está no LED também, acesse o site redeconstrubom.com.br para descobrir onde tem uma loja perto de você, porque o nosso amigo Tonho dos Coros já foi lá para a loja, já vazou, já correu, e bora bater lata no chão, gente, vamos botar tudo bonito. Vamos fazer aquela paradinha para tomar uma água, dar aquele refresco, você vai ver daqui a pouco a nossa reportagem especial sobre o professor que desistiu da profissão ali após ser ameaçado por um aluno. São depoimentos fortes que relatam a rotina dentro da sala de aula. A gente volta em um instantinho. De volta com Ronda Geral para a nossa reportagem especial de hoje sobre um tema muito importante, a educação e os desafios no dia a dia de um professor. Olha, na última semana, uma ameaça de um aluno fez o professor pedir demissão de uma escola estadual da Serra. Eu conversei com ele, que está muito abalado, e ele fez revelações polêmicas sobre a presença de armas e drogas em sala de aula, no LED. Brigas nas escolas, armas e drogas em sala de aula. Familiares apavorados. Minha filha me pegou o telefone de uma coleguinha lá dela e me ligou, chorando, falando que os dois caras tinham entrado lá para matar o monitor. Eu já lembrei logo da história lá de São Paulo. Estudantes reféns do medo, falta de segurança, invasões nas escolas, alunos trocando diploma pela bandidagem. No meio dessa guerra, professores vítimas de ameaças. Começam coisas bobas. Por exemplo, o seu carro virar um muro de pichações. Ele deixa um bilhete no seu, dentro do seu livro. Outros são mais corajosos. Olham no seu olho e falam, não mexe comigo porque você não me conhece e eu sou de tal lugar assim, assim. Então, me deixa quieto que eu te deixo quieto. Este é o Jefferson Moraes, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino da Serra. Um idealista baiano, que há 10 anos chegou no Espírito Santo para realizar o grande sonho profissional, traçado desde a faculdade. Quero dar aula em escola pública porque quero mudar a vida das pessoas, como eu acredito que pode mudar a minha daqui para frente. Mas, como nem tudo na vida são cálculos matemáticos, às vezes a soma da vontade com a realidade é subtraída pelo medo e o resultado não é mais positivo. O difícil foi perceber que a violência estava lá dentro. Lá dentro era mais perigoso do que o lá de fora. Lá dentro a lei do silêncio fala mais, grita mais do que na rua. O Ronda Geral já mostrou diversos casos de professores que deixaram as salas de aula diante dessa violência lá dentro. Jefferson decidiu enfrentar e falar abertamente sobre a presença de armas e tráfico de drogas nos colégios. Como é que é possível que 40 graus, dentro da sala de aula, você tem cinco alunos com moletom. E aí você acha o quê? Tem uma coisa, está tudo normal? Ou essa criança está mutilada, ou ela foi espancada pelos pais, não aconteceu nada com ela, você vai fingir que não está acontecendo nada. E aquele aluno que nunca tirou a mochila das costas, não quer dizer nada, você leva para a sala da coordenação e fala, o aluno não tira o caderno da bolsa. E ele promete, vou tirar, vou tirar. E nunca acontece nada. O aluno não tira a mochila das costas por nada. Ele está com essa mochila nas costas por quê? Ele está traficando ou ele está com a droga, está com a arma, ele está com o quê lá dentro? E se você aprovar, que eu já provei alunos desse jeito, com aquilo que pareça, e ele fala, professor, não quero que você me aprova, porque eu preciso trabalhar. Ele está trabalhando vendendo droga dentro da escola. Exatamente. Foram quase 10 anos lecionando, até que aquele sonho do começo, depois do esforço de passar em concurso público, agora acabou. Falar do que ia matar meus filhos e minha esposa, e saber onde eu morava, e isso não é segredo para ninguém, me deixou aterrorizado, me deixou com muito medo. Foi nesta escola que Jefferson deu aula pela última vez, quando pediu para o aluno de 14 anos sentar na cadeira dele e não atrapalhar a aula, já que o adolescente estava com uma suspensão e mesmo assim quis permanecer em sala. Foi aí que o professor recebeu novas ameaças. Dentro da sala ele falou que me pegaria lá fora. De hoje você não passa. Com medo, na hora do recreio, o professor procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Eu vi que aquilo era só um papel entre desespero e pedido emissão de imediato. O que pareça foi um menino de 14 anos. Mas um aluno de 14 anos me desafiando por mais de um mês. Você vai pagar para ver, eu vou apedrejar você com vocês, seu carro com todo mundo dentro, eu sei onde sua filha estuda, eu sei onde seu filho vai. Eu me recuso a ser refém desse tipo de coisa. O Ronda Geral recorreu a uma psicopedagoga que tem experiência em sala de aula e atendimento psicológico. O aluno chega na escola, ele tem que ter uma base familiar. O que ele recebe dessa família? Valores morais, habilidades sociais. Me dá licença, por favor. Se ele não tem essa base em casa, ele vai refletir isso dentro da sala de aula. A família ficou ausente da escola. Está trabalhando muito, não tem horário para frequentar. Só vai quando a escola chama. E às vezes chama mais de uma vez e o pai não comparece. Eu convoquei esse pai e esse pai nunca apareceu e os casos estão mais graves. Eu queria saber de você, como professor, como cidadão também, se vê alguma saída para resolver essas questões e quem sabe um dia voltar da aula. As pessoas responsáveis por isso, digamos, a administração pública é admitir que existe problema. Se ela achar que é um caso pontual, não vai resolver nunca. A transferência do aluno, por exemplo, foi transferir o problema para outro lugar. Ninguém estava interessado se eu ia morrer ou não. O professor deveria ser uma das pessoas mais valorizadas em todos os profissionais. E se precisar, busquem ajuda. Tenha ajuda psicológica, psicológica, psicopedagógica, vamos capacitar esses professores para aprender a lidar com esses alunos. Eles são maus alunos? Não. São valores que eles não aprenderam. Eu abriria mão da metade do meu salário se a escola fosse digna e segura para todos os alunos. Eu abriria mão do meu salário inteiro, receberia zero, se o filho dessas pessoas que comanda as escolas estudasse na minha escola. A administração pública é medrosa. Ela não admite o erro, porque se ela admitir o erro, ela tem que fazer alguma coisa. O meu sonho é que os pais possam mandar seus filhos para a escola e ter certeza que elas estão seguras lá e que ela vai aprender e vai se tornar um pouquinho mais segura de si e se tornar cidadã. O grande prêmio da escola é o aluno. Ele é a preciosidade lá. Ele é o grande diamante a ser lapidado. Se você abandonar isso, nós estamos fadando a nossa sociedade ao caos. Chocante se dar conta do cenário da nossa educação brasileira degradada. E parabéns ao Jefferson, que teve a coragem de falar abertamente, de mostrar o rosto para denunciar detalhes sórdidos como esse que chega a me arrepiar de você pensar que você dá de cara com o aluno o tempo todo de um casaco de moletom e uma mochila nas costas que não tira nem para ir no bebedouro porque ele está com droga e ele precisa trabalhar que é ser reprovado para fazer tráfico e aliciar outras crianças que querem aprender a ser gente, a ser cidadão, a mudar esse país. Como que a gente quer governos melhores, que a gente quer economia boa? Só a gente não vai ter gente digna para honrar tudo isso se a família não chega junto como a Edna Psicopedagoga falou porque a família transfere para a escola e a escola transfere o problema para outra escola. Eu vou ler a resposta da Secretaria Estadual de Educação, a CEDUR, que disse que algumas ocorrências como essa não são questões ligadas direta ou exclusivamente à educação e que as escolas fazem parte do conjunto da sociedade. A CEDUR disse ainda que trabalha valores e questões morais nas diversas disciplinas da grade curricular e que ao tomar conhecimento de qualquer circunstância em que profissionais e ou alunos são colocados em situação de vulnerabilidade adota as medidas legais que cada caso exige. E sobre o aluno que ameaçou o professor ou o conselho de escola deliberou pela transferência dele para outra unidade ouve gente, ouve CEDUR, ouve todo mundo. transferência para outra unidade, peraí, transferiu o problema? Joga para você, segura a bomba porque eu não quero mais esse problema e faz o que com ele? Qual é o trabalho? E foi o que o Jefferson falou para a gente concluir. Enquanto não reconhecer o problema real que existe no nosso Brasil, na nossa unidade da Serra, em todas as esferas, não vai mudar. Porque é o primeiro passo de você querer melhorar, reconhecer que você tem o erro. Se você não faz isso, vai ter o caos. É lamentável. Ontem eu recebi um grupo de professoras aqui na Rede Tribuna visitando lá de Vila Velha, comentei sobre a reportagem e eles também falaram que está difícil. Pergunta para qualquer professor que não tem valorização de abrir mão do salário para botar um filho de político, por exemplo, estudando nessa escola, eu quero, eu quero ver. Dava para falar muito, mas vamos mudar de assunto porque essa reportagem vai ficar ecoando nos nossos pensamentos. Nossa Ronda Geral a gente vai falar também na pausa para uma notícia boa. Para você que quer cuidar da sua saúde, precisa dar mais atenção a si mesmo, a sua saúde bucal, como é que anda a sua boca? Está doendo? Você não está feliz? Porque saúde bucal também é um assunto sério. Ela reflete na sua saúde de forma geral e está diretamente ligada ao bem-estar, à sua vida, qualidade de vida. E olha aqui, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, que foi também nesse domingo, dia 7 de abril, a Máximos Odontologia está realizando o mês especial do implante dentário. É o mês todinho nessa comemoração para você conseguir realizar o seu tratamento e recuperar a saúde e a estética do seu sorriso. Faz lá, agende uma avaliação, o telefone está aí no LED, marca essa consulta sem compromisso e conversa com os especialistas da Máximos. Eles vão avaliar o seu caso especial, vai esclarecer aquela dúvida que você tem, como que faz, todas as formas do implante dentário. Lá na Máximos Odontologia você vai realizar o seu sonho recuperando a saúde, a estética perfeita do seu sorriso. Ligue para o 3376-1336, se preferir também, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, o WhatsApp facilita a vida, é o 99808-8651. Máximos Fícara Rua Leixo Neto, número 321, aqui em Santa Lúcia Vitória, Máximos Odontologia Avançada, sorrir faz a vida melhor. E a gente continua com a notícia boa, a Páscoa está chegando, vou pedir para pegar o ovinho para mim, gente, vou ficar aqui mesmo, você pode ganhar um ovo de chocolate que pesa 1,5 kg, é a promoção Páscoa com a TV Tribuna e a Espírito Cacau. Traz para mim aqui, Cezinha, meu dançarino também, gostei do forró na sexta, esse aqui é nosso, ou não, é seu? Gente, a promoção Páscoa com a TV Tribuna, Espírito Cacau, porque para você participar é muito fácil, olha só como ele é grandão, você vai assistir ao Ronda Geral, ao Tribuna Notícias também, e ficar de olho nesse silo que aparece na tela, Márcia, nossa geradora GC, coloca aí no LED o selo para a galera ver, entrou? Entrou, está aí o selinho, apareceu na tela, lembrando que esse aí é só para vocês conhecerem, não está valendo o selo de hoje, agora já pode tirar o selo, que aí depois é só acessar o tribunaonline.com.br, você vai clicar, clique no banner da promoção e responder as seguintes perguntas, qual programa que você assistiu, qual dia da semana e quantas vezes o selo apareceu, vai rolar um sorteio no dia 17 de abril, às duas da tarde, então, fique ligadinho para deixar a sua Páscoa ainda mais deliciosa, e uma dica, tá, para aumentar a sua chance, gente, está pesado, ele é gostoso, é bem pesadinho, para aumentar a sua chance de ganhar, é só acompanhar a programação da TV Tribuna, boa sorte, boa Páscoa, para a TV Tribuna e o Espírito Cacau, bora para o intervalo, eu vou deixar esse ovinho aqui comigo e a gente já volta, rapidão, segue lá. Direto para o Face de Volta a Tempo, ficou curtinho, a Luísa Alves dando beijo para a minha princesa Malu, que linda essa Ropitia, está uma gracinha, super curti, agora a Gisele Sandilenzi, boa tarde Débora, volta ali, isso, beijo, vai para a filha, Kêmely, marido Leandro, somos Alice Coutinho, em Cariacica, beijos gatona, arrasou, valeu, um beijo para a galera toda de Cariacica, obrigada a todos os carinhos, olha, a reportagem especial foi coando na minha cabeça, dá tempo de um, Adriana Pereira de Almeida, o beijo vai para o esposo, a Dilson, as filhas, Emanuele e Gise Maria, um grande abraço para você, Débora, gente, reflitam mesmo sobre a violência nas escolas, conversem com seus filhos, depois eu vou comentar mais na minha rede social, entra lá, dedébora morais, que eu vou fazer um comentário, tribunonline.com.br, acessem o nosso portal, para você compartilhar as reportagens e ver o programa de novo na íntegra. Compartilhem amanhã, tem sorteio galera, espero vocês, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho